É o LK Instagram Onde eu avistei você Muito gata Só pensava em te ter Dei um like Esperando um DIT Vi que era crazy E também muito crazy Só não sabia que era Acostumada Não me conheci O pé de chanango, ciprada Eu descobri o One Piece Dentro da sua alma Garota, marreta, baixinha E abusada Eu quero Viajar E pra qualquer lugar com você Contigo eu quero estar Com você, quero viver Estar até o último momento Em ti a gota cairá ao chão Acaba toda blindada Aqui dentro até o coração Vai ter que me aturar Quando eu te perturbar Você pode reclamar Eu amo sua cara de bolada Ui, eu sei Você é minha rainha Me chama de rei E eu zeréi Tanto caro com essa chance Eu fechei os problema Acabei, my band Passei de fase na minha vida É como em vez Mal acostumada Sempre tem o que ela quer Ela só quer pra dar Não sei tomar calé Vem pra minha casa Baby, não disfarça Só calma e relaxa Que eu te tiro da band Lady on Navegando em mares Bebendo em bares Essa mina fica louca Tá doida de bares Eu tô tipo Luffy Rei dos sete mares E com essa mina Eu me sinto muito high Olha essa party Pega um drink Ai Vamos se divertir Juntos nessa nave Ai Eu gosto muito de você Mesmo não quero não me ver Eu vou te amar Até eu morrer Ah, não dá Não dá Não dá Não dá Yeah Acostumada Ela mal me conheceu Perdi chanago ciprada Eu descobri o One Piece dentro da sua alma Garota, marreta, baixinha e abusada E eu quero